Vamos agora para Carapicuíba. Tem um condomínio que foi alagado pela segunda vez apenas esse ano. Nosso repórter foi até o local e por lá a devastação também foi enorme. Põe no ar. Do alto, o helicóptero da Record registrou a dimensão da enchente. O rio Cotia, que corta a região, transbordou e invadiu este condomínio, que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo. É a segunda vez em menos de um mês. Alguns moradores precisaram ser retirados de bote. Animais também foram resgatados. De cima, uma família foi flagrada ilhada em uma das casas. De baixo, tentamos chegar ao local, nos aproximar da residência. A gente precisa ir se equilibrando aqui, porque a rua já está completamente cheia de água. Eu vou tentar pisar em uma área um pouco mais rasa, para vocês terem ideia da profundidade. Mas a gente tem que ir pelo cantinho aqui, em cima desse meio fio. Deixa eu ver se aqui já dá pé, para não molhar a bota por dentro. Olha só, esse é o nível da água, aqui nesse ponto. Aqui é o nível da água. Os carros têm dificuldades, isso porque já abaixou bastante. Já abaixou bastante. Mas antes estava muito cheio e muitos moradores precisaram sair daqui com a ajuda de um bote. A gente está indo agora em direção à casa de uma moradora que está ilhada. No caminho, encontramos este homem, que também precisou deixar sua casa. Aqui, a água já está quase na altura da bota. Na dele, a água já entrou. Ele vai em casa buscar algumas mudas de roupas para poder sair, porque não tem como dormir aqui nessa situação. A gente tem que tomar cuidado, porque não tem como visualizar o que tem na rua, se tem algum buraco por aqui, porque a visibilidade é zero. Aqui nesse ponto, a água já está a mais de meio metro, e aqui está a casa da Renata, a moradora que está ilhada. A gente vai entrar aqui. Licença. Olha só a situação da casa. Completamente inundada, cheia de água. A garagem está cheia de água também. A água, nesse momento, está aqui na garagem da casa, mas chegou a entrar também na residência. Com licença, os moradores precisaram suspender os móveis. Olha só a quantidade de água que ainda tem por aqui. É a mesma coisa que, assim, parece que você está fugindo da água. Você passa a ter medo da água, né? Da última vez, a gente andou muito nessa água. Nós dois pegamos uma infecção e demorou muitos dias de antibiótico para a gente conseguir melhorar. Neste ano, essa é a segunda vez que a nossa equipe vai à região. No mês passado, inclusive, estivemos na casa da Renata. Agora, a situação se repete. A gente tinha mostrado, inclusive, essa geladeira que, na enchente passada, havia dado problema, o motor queimou, eles precisaram consertar. Agora ela está aqui. Vocês não sabem se ela vai funcionar depois, né? Não. O técnico falou que não é para a gente ligar, para esperar pelo menos uns dois dias, para ir depois ligar para ver se deu estrago ou não. O prejuízo tinha sido de quanto? R$ 1.500,00. Esse é o ponto máximo que a gente consegue chegar, até mesmo para não entrar água nas botas. Uma água que, claro, é contaminada. E ela vem dos fundos da rua. Os moradores vão percebendo o nível aumentar e já ficam assustados. Inclusive, aqui nessa casa, mora uma senhora acamada, que ela precisou sair daqui com a ajuda dos bombeiros. Já está anoitecendo, o nível da água continua alto. Essa aqui é a casa do Alex, ele também está ilhado. Aqui não tem como. Molhei minha bota, não tem como. Aqui está tranquilo. Mas cuidado aí, a gente vai chegar aqui na casa do Alex para mostrar a situação. E assim está indo a cada ano. Minha família já saiu de bote, tirou minha esposa e meus dois filhos. Segundo os moradores, o rio está cheio de terra e lixo. Isso tem feito com que a água transborde nas chuvas intensas. Só que até agora, nada foi feito. Isso não é uma situação que a gente vive agora, né? Isso já vem ocorrendo já há tempos. E a gente informa, relata, pede ajuda. E até agora, ninguém faz nada aqui pelos moradores do Vale do Rio Coutia. Eu achei impressionante aquela informação de que em Bauru choveu em 20 minutos, o esperado para 15 dias. Deixa eu conversar com o capitão Farina da Defesa Civil ao vivo agora. Nós tivemos assim tanta chuva concentrada em alguma outra cidade ou Bauru foi recordista, capitão? Bom dia. Bom dia, Passaia. Bom dia a todos do Balanço Geral. Passaia, nós tivemos no dia 13, né, da quarta para quinta-feira, Coutia, que foi a maior concentração de chuvas acumuladas aqui no estado de São Paulo. Choveu em menos de 12 horas, cerca de 165 milímetros, o que equivale quase a 60% de chuva em um dia que deveria chover no mês inteiro. Então, em Bauru, nós tivemos essa chuva de aproximadamente 50 milímetros. E ontem também, em Ribeirão Preto, em questão de 40 minutos, choveu quase 50 milímetros. Viu, Passaia? Ô, capitão, então Coutia choveu ainda mais do que Bauru. Se Bauru já foi desesperador, imagina Coutia. E essas chuvas tão fortes, elas param agora ou elas continuam? Porque o senhor já falou para a gente que essas chuvas vão continuar. Mas eu quero saber que com essa intensidade toda, elas param por aqui ou elas vêm nos próximos dias? Olha, Passaia, a Defesa Civil emitiu o alerta desde terça-feira até hoje, quinta-feira, de fortes chuvas. Nós estávamos concentrados principalmente na região metropolitana, na Baixada Santista, Vale do Ribeira e também litoral norte. Então, é uma chuva que vem de uma frente fria. Ela teve uma concentração maior na região oeste também da capital, principalmente ali da região metropolitana. Vargem Grande choveu 120 milímetros também em menos de 12 horas. Osasco, Barueri, como a gente colocou, Cotia, outras regiões. O Escarapicuíba, como você mostrou aí também. E agora essa chuva, ela vai descendo a serra. Então, nós temos ali agora, nesse momento, Santo chovendo, o litoral norte também, São Sebastião, um pouco de chuva. O Batuba está com mais chuva agora. Agora a chuva, ela vai ficar um pouco mais concentrada na parte da costa brasileira. Mas a gente não pode descartar que nós estamos passando por esse momento de verão. Nesse verão, nós temos o fenômeno do Euninho atuando aqui no estado de São Paulo também. Não só no estado, mas em todo o Brasil. E a gente pode ter mais chuva aí pela frente devido à umidade amazônica e também à umidade oceânica. Então, essa chuva aí de Ribeirão Preto, essa chuva de Bauru, ela foi ocasionada principalmente também por causa dessa umidade. A frente fria ficou mais para a costa brasileira e para a região metropolitana, viu, Passaia? Ok. Obrigado por enquanto, então, Capitão Farina, da Defesa Estadual, da Defesa Civil aqui do estado. Qualquer nova informação eu volto com o senhor, tá? Tenha um bom dia, Capitão. Obrigado, Passaia. A Defesa Civil está à disposição aí.